A gente vai gravar um vídeo, eu cantando a música da Frozen? Então pessoal, é que não dá pra ver muito direito, é que eu tô aqui fora, tô aqui no jardim e o sol tá batendo muito no meu rosto e a mamãe tá lavando roupa, o papai que tá gravando O papai que tá gravando não, a mamãe tá gravando Não, é de faz de conta Ah, tá É, a mamãe tá, ela deu uma saídinha e o papai que tá gravando Não, não, papai, não é a mamãe, começa tudo de novo Ô mamãe, lá pessoal, tudo bem, hoje o papai deu uma saídinha que a mamãe que tá gravando É, dá um olhinho pro pessoal, mamãe Oi pessoal Viu? A mamãe tá lá pela... Mamãe, ela não pode se mostrar porque ela tá de pijama, né mamãe? Tô, tô de pijama Ela tá de pijama Então você vai cantar, é um hino nacional? Não, não é um hino nacional Ah, mas eu queria que você cantasse o hino nacional É, mamãe, é uma cantoria surpresa Quando eu cantar, vocês que vão ver, tá bom? Vocês que vão ver? É É, tá certo? Sim Vocês irão... Ver Ver Você irão... Você irão...